Oi minha gente, tô aqui de novo com vocês. Vocês dizem que isso é de margem e não é de margem. Olha que ela tá cheia de peões, minha gente. Tá cheia de peões, olha a cabeça, olha a cabeça, minha gente. Vocês viram, né? Eu não tô aqui pra falar não, minha gente. Vocês é muito fofoqueiro. Vocês é muito feio. Pra vocês ficarem dizendo que meus primos é feio. Vocês dizem que aquele menino ali, ó, é feio. Você... Você... Vocês me deram um... Quando eu conheci, é porque vocês disseram que ele era feio, horroroso, filho de uma égua, que não sabia escrever, que não sabia fazer nada, minha gente. Meu primo, minha gente, ele é cagão, é cagão, mas deixe ele. Deixe ele, peidão é peidão. Mas deixe ele. Deixe ele. Ai, minha gente, deixe ele. Tchau, tchau, tchau. Um beijo, um beijo, um beijo. Tchau, tchau.